Olá pessoal, tudo bom? Sejam novamente muito bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Suzana e eu falo de Tóquio no Japão. Olha, eu estou aqui com um site japonês e é o seguinte, tem sempre várias coisas que os japoneses acham interessante abordar. Uma delas é o que os estrangeiros acham ao chegar aqui no Japão. O que eles acham assim de mais, uau, no meu país não tem isso. E eu vou listar aqui para vocês alguns desses fatos. Vamos lá! Mátiga kirei. Mátiga kirei. Mátiga kirei é ruas bonitas, impecáveis. Então elas são muito bonitas. Por quê? Porque elas são muito limpas. Então as pessoas ficam impressionadas o quanto que a cidade é bonita, ela é bem cuidada. E inclusive vocês aqui do canal, tá? Assistiram alguns vídeos eu mostrando tanto a Kihabara, a Ropong, N locais que eu fui, Shibuya, e o interior também, que tem um vídeo aqui do interior do Japão. E várias pessoas comentaram como a cidade é limpa, como a cidade é bonita, quais são as práticas diárias de quem tem um comércio, de quem tem uma casa, os prédios, né? É todo dia de manhã varrer à frente. Lá no Brasil tem os garis para estarem fazendo essa limpeza da rua. Aqui não. São as pessoas. E aí é indelicado do comércio, né? A pessoa tentar entrar na loja e tem um monte de papel ali. Não tem ninguém. Aqui no Japão não tem serviço de gari. O que tem é à noite, pelo menos aqui em Tóquio, tem um caminhão que ele passa varrendo a rua somente. Ele faz uma limpeza. Ele lava e esfrega. Tem um esfregão assim embaixo que ele passa. Tem in no sabso. Tem in são os atendentes. Então, todos os atendentes, em qualquer lugar que você for, eles vão sempre te atender muito bem. Então, por exemplo, se você entra numa loja de conveniência, ele sempre vai falar, irashaimase. Talvez ele não vá se curvar. Ele grite de lá do fundo da loja. Esteja ele aonde estiver, irashaimase. Então, ele sempre vai dizer, irashaimase e arigatou gozaimashita. Chiyangai. Chiyangai. Chiyang. Chiyang é a segurança, né? E i é bom. Então, chiyangai. Então, a segurança na cidade. Então, por exemplo, muitas pessoas perguntam, nossa, mas é seguro sair à noite? Principalmente para uma mulher sair à noite. Sim, gente, é seguro. Eu... Agora não. Estamos em época de pandemia. Eu fico mais aqui dentro da minha casa, aqui no meu escritório, trabalhando. Na minha época de juventude, entre os 20 e 30, durou, né? A juventude. Pois é, gente. Eu saía bastante à noite. Antes de conhecer o meu marido, né? Depois que eu conheci o meu marido, eu conheci ele com 25 anos, eu sempre saía com ele, né? Então, eu sempre estava com ele. Mas antes disso, eu saía sozinha. Ia para as baladas, voltava de madrugada, às vezes ficava a noite inteira, voltava só no dia seguinte de manhã. E eu voltava sozinha. Eu ia... Me despedia das minhas amigas, às vezes, na balada. Saía, ia para a estação, pegava o trem e voltava para a minha casa. E olha que a minha casa era longe, hein? Era uma hora de Iropong, porque nessa época eu morava em Tiba, né? Então, era um estirão, viu? De... Haja trem, né? E eu esperava o primeiro trem para poder voltar para casa. E chegando na minha casa, ainda era noite, né? Principalmente no inverno, né? Amanhã, assim, mais tarde. E mesmo assim, eu ia andando. Era o quê? Uns 15 minutos caminhando até a minha casa. E eu ia de boa. Horário dos trens e do transporte público de um modo geral. Se... Uma coisa interessante, que tem um amigo meu que sempre fala, sabe? Ele sempre publica. Se eu achar alguma imagem que fale aí os horários, por exemplo, aqui perto de casa tem um ônibus, que de vez em quando eu pego e o horário está que o ônibus vai passar, tipo, 3h10. Pois ele passa, 3h10 ele está parando. E você não precisa sinalizar o ônibus para ele parar. Se você estiver no ponto de ônibus, ele vai parar para você entrar. Então, isso daí é muito legal. Os trens, se fala que vai chegar 9h05, depois 9h07, porque aqui no horário de rush, passa, dependendo da linha de trem, de 3 em 3 minutos ou de 5 em 5 minutos. E é sagrado. E se eles atrasam 1 minuto, eles vão anunciar, tá? E eles vão dizer que estão atrasados. Desculpe por estar incomodando. É algo assim que eles falam. Eu não vou lembrar agora do texto, porque, né, eu só escuto, assimilo e ok. Mas, assim, eles esperem desculpas por 1 minuto de atraso. Eu canso de pegar o trem e estar lá falando, assim, gritando praticamente, né? Ah, que o trem teve que ficar parado não sei quanto tempo lá, porque aconteceu isso. Eles explicam o que aconteceu. E são raras, às vezes, né, quando acontece, por exemplo, fortes ventos, terremoto, alguma coisa que o trem para mesmo. Aí vira uma loucura. E nessa hora, eles não avisam tanto quanto seria o normal. Mas, se for pequenos atrasos, por conta do trem estar muito cheio, da porta não conseguir fechar, por conta do excesso de pessoas no trem que eles têm que fechar. Então, isso vai gerando pequenos atrasos. E eles vão contabilizando. E, a partir de 1 minuto de atraso, eles já avisam, ó, o trem está atrasado. E aí, de 1 minuto atrasando, chega no final do dia, se eles não conseguirem regular, está 5, 10 minutos atrasados. E isso já te deixa nervoso. Depois disso, tabemo no gaoichi, kirei. Por que que eles falam isso? Olha, eu sei que tem muita gente que não gosta da culinária japonesa, porque mistura vários sabores de doce, salgado, às vezes, sem tanto sabor, que é pra você sentir mais o gosto do vegetal que você está comendo. Eles servem muitos vegetais, legumes, muito saudável, né? Principalmente aquela comida bem tradicional. Eu vou deixar aqui pra vocês o que é que eu estou falando. E eles se preocupam muito na apresentação do prato. Então, eles ornamentam. Se você vai, por exemplo, num local onde tem essas... Ai, agora não me vem, onde tem onsen. Eu sei o nome, mas agora não está me vendo a palavra em português. Mas onde tem onsen, que você vai jantar. Então, eles produzem muito. Eles vão pegar o alimento, né? Daquela região. Então, se você foi numa região próxima ao mar, então vai ser muitos frutos do mar. E a disposição de cada item, né? Muito bem separado, em vários pratinhos. Então, por exemplo, eu desde pequena acostumei. Claro que a gente em casa faz a comida japonesa de casa mesmo. Não é tão elaborada assim. O meu pai, por exemplo, quando ele vem aqui em casa, não pode ter menos de três tipos de comida. O ideal é mais. Tem que ter uma variedade grande. Gente, os táxis. Se você vier aqui no Japão, os táxis são uma atração à parte. Eles abrem a porta sozinhos. Então, você chega, né? Pra pegar o táxi. Aqui, no bairro onde eu moro, como é um bairro mais residencial, não tem tanto táxi passando. Mas se você está no centro de Tóquio, tem muito táxi. Então, basta você fazer assim sinal, o táxi já para e ele abre a porta automaticamente pra você. Isso daqui é dentro de um táxi e tem esse monitor que fica passando vários comerciais, várias propagandas. Tem também esse local onde deixam panfletos, onde você pode pegar. Tem vários tipos de informações. E esse local aqui é o local onde aparece o preço da corrida. E agora eu tô pagando. Então, tem esse local aqui pra você colocar o dinheiro e depois pra você pegar o troco. No caso, esse motorista me deu em mãos. E na hora de você sair, ele espera você pagar, ele pergunta se você não esqueceu nada. E aí ele abre a porta. E se do lado de fora, né, tiver um canteiro, umas plantas assim, ou então tiverem pessoas passando, ele vai se preocupar com essas pessoas que estão passando e vai abrir devagar. Então, é muito curioso. Uma outra curiosidade é em relação aos ônibus que eu falei, né, que tem a questão do horário, mas também tem mais uma coisa. Os ônibus, eles param. Você não precisa fazer o sinal pra parar. Eles param e eles inclinam um pouquinho assim o ônibus, que é pra ficar numa altura boa de você subir. E se, por exemplo, tiver um cadeirante, ele vai pedir desculpas pra gente, vai pedir pra gente esperar. O motorista vai sair do posto dele, ele vai pegar uma rampa, colocar, vai esperar o cadeirante entrar. Ele vai posicionar o cadeirante, vai levantar a alavanca pra cadeira, né, ficar firme ali e não. E ele vai fazer tudo isso, depois ele vai pegar o ônibus, voltar ele e vai pedir desculpas novamente e só então ele sai. E se vocês gostam de tomar café, cafezinho, eu gosto. Não muito. Mas tá, eu tomo um cafezinho. Pois é, gente, aqui no Japão tem café gelado. No Brasil já chegou essa moda? Eu tô fora do Brasil há tanto tempo que eu não sei. Mas bem, aqui no Japão é muito comum, principalmente agora que nós estamos no verão, nessa época quente. Mas não importa. O ano todo eles servem café gelado. Vem o café preto, vou deixar aqui uma foto pra tudo que eu tô falando. Eu vou deixar as fotinhas pra vocês entenderem o que eu tô falando. Eles colocam gelo até a boca. E aí eles colocam o café gelado. E aí você pode tomar o café geladinho. Sem açúcar, sem nada. Você tempera depois da forma que você quer. Com açúcar, com leite, do jeito que você quiser. Mas é café gelado. Mas olha pro calor que faz esse calor japonês. Até café gelado tá valendo. Qualquer coisa que seja gelada tá valendo. Depois disso, é em relação à capacidade do japonês em falar inglês. Então, é isso, gente. Os japoneses não sabem falar inglês. E daí os americanos, as pessoas que... Até mesmo brasileiros que falam inglês e tal. As pessoas que falam inglês. De um modo geral, que chegam aqui e pensam Ah, ok. As pessoas mais idosas não estudaram inglês, não sabem, não têm conhecimento. Tudo bem. Mas os jovens não sabem. E o inglês ensinado nas escolas, ele é aquele inglês escrito. Pra você escrever, pra você saber a gramática e tudo mais. Então, isso, eu percebi que nos meus amigos japoneses, eles tinham, tá? Alguns poucos que falavam, arrastavam um pouquinho de inglês. Principalmente na época que eu recém tinha chegado. Foi muito importante saber um pouquinho de inglês pra tentar me comunicar. Mas logo eu percebi que eles não entendiam. Sabe? Fora a pronúncia. Eles falavam, eu também não entendia. A pronúncia é muito ruim. Porque eles não conseguem pronunciar o L, né? Então, hello, fica harou. Então, fica assim, você que não tá acostumado com isso, chegando assim de supetão no Japão, você se pega num mundo estranho, sabe? Incompreensível. E fora as placas. Agora, por conta das Olimpíadas que seria esse ano, né? Então, você acaba vendo um pouco mais de inglês. Pelo menos aqui em Tóquio, tem alguns comércios que já, né? O pessoal se preparou um pouquinho mais. Mas você até encontra um pouco mais. Mas se você vai pro interior, ou então muitas vezes aqui em Tóquio, dependendo do bairro que você estiver, o inglês não vai adiantar de nada. Nada, nada, nada. Então, é complicado. As informações também confusas. Se você vier aqui pro Japão como turista, ok. Não tem jeito. Mas se você vier pra morar, estudem. Estudem japonês. Você precisa do japonês pra morar aqui no Japão. Então, não se acomode. Mesmo que você for pra comunidade brasileira, não se acomode, tá? Estude. É necessário. Você vai precisar pra tudo. Pra você não passar perrengue em hospital. Pra você não passar perrengue em nenhum lugar. Você precisa, gente. Não tem jeito. Né? Então, mesmo que você vá morar, nem que seja só um ano aqui no Japão, estude o japonês. Tente se comunicar com os japoneses. É isso. Eu não contabilizei quantos, mas eram vários aqui que eu falei pra vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixem aqui nos comentários que eu posso fazer muito mais aqui pra vocês. Sempre colocando aqui um pouquinho das minhas experiências, né? Que são muitas nesses decorrer dos 24, 25 anos que eu tô aqui. Então é isso, gente. Por favor, deixem o seu like, façam a sua inscrição e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.